Fiquei 40 na mão, pentei 3, foi nela, ela leu pra mim, olhei pra ela, falei pro meu squad, eu vou rushar sozinho Puxei, 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 eu caí, ai droga Puxei, 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 puxei Ah, eu comecei muito retardada, na moral Inclusive o link dessa música vai tá aqui na descrição, tá? Porque a música não é minha, é do Victor, ela vai tá aqui na descrição Bom dia, quem fala é a Play, que mais gostoso do Brasil tem que mais um vídeo E hoje, galera, nossa, nada Retardada Mas enfim, galera, eu estou trazendo um vídeo totalmente diferente aqui no canal Não sei se vocês vão gostar, mas acho que um público meu já gosta aí de Free Fire, beleza? Então se você não gosta É isso Se você gosta, só vem, porque hoje a gente vai tentar fazer um Tente Não Hear com Free Fire Então já deixa aquele like se vocês querem mais vídeos como esse aqui no canal, beleza? Arregaça no like pra eu trazer mais vídeos de Tente Não Hear com Free Fire Ou algum outro conteúdo de Free Fire, alguma gameplay Não sei, e pra quem não sabe, eu tenho um canal só de Free Fire e de gameplay que eu posto todos os dias E ele está indo super bem Tá com 200 mil inscritos Tô muito feliz, cara Mas enfim, pra quem não sabe, se chama Dois Betas e é o primeiro link aqui na descrição Passa lá, porque o canal tá muito épico, é um canal meu e do Zé, beleza? Mas enfim, galera, sem mais delongas, bora lá O canal onde eu vou tá pegando esse vídeo vai tá aqui na descrição, Caveira Clash, beleza? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e só vamos ver essa miséria aí, hein? Descei aqui O cara já está ali com uma aparelhinha na mão Pois é, tem um cara que tá ruxando ali Gente, ele tá acertando aonde ali? Tá pega! Meu Deus do céu, gente Nossa Mas aí ele é muito ruim, né, véi? Beleza, um cara caiu ali em cima, pá Deixa o player aqui O que é aquilo? O cara... O cara... É claro que ia morrer, né? Ó Que merda Tá bom Eita, pega O cara passou do nada ali Oxi Nossa, o Dava do nada Tapei, agora ficou sério o bagulho Ai Ai que dor, na moral Você é louco Dirigindo meu carro Tapei O carro voando ali do nada Parou Meu Deus Mas o cara tá fugindo Meu Deus Mano, que merda é essa? Ele não viu Meu Deus Na moral, foi triste Foi triste Isso daí tá até com uma trilha sonora épica, hein, moleque Você é louco Nossa, pegou a outra Trocou ali Go dead, bitch O que ele vai fazer? Ele... Meu Deus Meu Deus Ele morreu pra mina Quer dizer Não entendi foi nada Nem eu Nem eu, cara Ixi, na Factor, velho Na Factor Ela Nossa, ele tá fugindo Mano, ele vai morrer, velho Ele vai morrer Armado, tio Ah, ele se escondeu atrás da própria coisa Gente, eu não tenho nada agora desse Tá, o cara tá ali Ah, ele tá se escondendo do cara Meu Deus Meu Deus Ataque surpre... Eita Que filho da mãe, na moral Desculpa Oh, muito bom, na moral Que isso O cara tá bravo ali, ó Com a... Ai, 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 ai Uish Brabo o cara tá ali, tá ligado Vai, tio Pega as coisas E vaza Nossa 15 minutos, né Meu Deus Que demora Ah, o cara ficou brabo Caraca Eu achei que era do time dele Eu viajei Nossa, mas ele ainda morreu, velho Ele tava esperando ali Que desgraça, hein Que desgraça Mas essa é uma mitada louca Tá, vamos ver Que merda é essa? Que merda é essa da arma? Que... Que é isso? Ele tá coçando a mão com a arma, tio Que que é isso? Literalmente Meu Deus Esse esmerve Esse esmerve não dá, tio Ele tá escondidinho Ele tá escondidinho Tem uns caras brigando ali Pelo menos ele vai pegar o loot Não pegou o loot do cara? Ô, louco Foi no soquinho Meu Deus Meu Deus Ai, 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 ai Caramba Tá Ele matou o cara 5 segundos depois Nossa, velho Na moral Meu Deus Ele entrou no carro Meu Deus Meu Deus Que cara Atrapalhado Nossa, velho Que é isso, velho Que que é isso? O cara tá atirando Essa foi boa Essa foi boa Na moral Sim, velho Caraca Como assim? Que merda é essa? Olha só Olha só Nossa, vai dar Ô, louco Foi bonito Foi bonito Ó, vamos ver E tá ali, ó A vítima Beleza Mano, como assim Um cara Pois é, velho Morreu fácil Ele, né Pelo amor Cara, eu tava viajando Ó Pois é Eu vou ficar até mais Meu Deus Que triste Como é o nome daquilo É um alce Sei lá Que era aquilo Matou ele, velho Caraca, velho Que triste Não diz nada Oxe, tem uma mulher ali Pensando na vida Que viagem é essa, velho Mas ela tá ali É isso? Ó Que fofo Fares na ilha Perdida Nada A cara do Silvio Santos, velho Ô, na moral Tá muito bom esse vídeo Nossa, eu sou muito risonha Tio, eu não posso É, claro É, tá bom Que x Oxe É um submarino Que Merda é essa? Caraca E tem um cara lá dentro Ele vai matar Tio Mano Na moral Que kill foi essa? Ah, mas foi louco Foi bonito Nossa, mas ele fica ali só esperando O miserável é um gênio O miserável é um gênio, literalmente Eita Nossa, o cara tá parado ali Oxe Não morre, não É o quê? Caraca Caraca, eu já tinha dado rage Meu Deus Quando eu falo que Nossa Que isso Ele é o Gente, que medo, velho Caraca Que medo, mano Você é louco Vai, pega ele Pega Vai Caiu a internet dele Que merda Mas ele consegue trollar? Ele vai Ele Meu Deus Meu Deus Não Chuta a cara dele Olha isso Caraca, velho O cara tá simplesmente parado Alô Tem alguém aí? Mano Que viagem Olha isso Ele tá jogando terra agora Na bunda do outro ali Eita Agora voltou a internet É, fica atirando sarro dos outros aí Tá, pega Vai tirar a época Tá, tremérico Nossa, o outro não conseguiu um Brincou com a pessoa errada Construiu uma Meu Deus Morreu muito fácil Ai, merda Putz, vai morrer Caraca É o bug que morre Olha, que fofos Eu gostei da musiquinha fofa Eita, pega A gente tava fazendo amizade Nossa, meu Deus Meu Deus Mas enfim, galera A gente ficou aí com os momentos Os mais engraçados aí Tente não rir, beleza Do Caveira Clash Muito engraçado Deixa o like aí no vídeo Arregaça um like Pra trazer mais vídeos Como esse aqui no canal, beleza Bora bater a meta aí De 5 mil likes nesse vídeo Eu sei que a gente consegue Então deixa o like Seja bem no canal Se você não é inscrito Seja muito bem-vindo Eu tenho vídeos novos aqui Toda semana E é isso aí, galera Muito obrigada a todo mundo Do vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado E não esquece de se inscrever No meu canal Dois Betas, né Que lá sai Free Fire todos os dias, né Enfim É nóis Valeu E fui Com vocês